Bem, e o Hospital de Trauma de Campina Grande divulgou hoje o balanço dos atendimentos na unidade de queimados na véspera e dia de São João. O repórter Diego Araújo tem as informações. Esse ano houve uma pequena redução no número de pacientes atendidos vítimas de queimadura aqui no Hospital de Trauma. E quem vai conversar com a gente sobre isso é a médica cirurgiã plástica, doutora Isis Lacerda. Doutora Isis, que redução foi essa? Nós tivemos 10 atendimentos no sábado e no domingo, nas duas datas, dia de São João e o dia seguinte. E o ano passado tivemos 11. Então foi uma pequena redução do ano passado para cá. Mas tivemos um aumento nessa proporção de crianças. Ano passado atendemos 4, esse ano 5. Reduziu os adultos e aumentou o número de crianças. E quais os tipos de queimaduras que vocês atendem? Queimaduras por fogos de artifício e por comidas típicas. Não tivemos queimaduras de fogueira. E isso a gente já pode atribuir à campanha de prevenção de queimaduras que o hospital realiza já há 20 anos? Acredito que sim. A campanha e a proibição de fogueiras na zona urbana, a chuva também. Eu acredito que influencia a redução. E ao longo dos anos a gente percebe. Tanto o número reduziu como a gravidade da queimadura também reduziu. O perfil da queimadura reduziu bastante essa gravidade. A preocupação maior é só que esse aumento com as crianças, né? Sim, e com crianças muito pequenas. Atendemos crianças de colo, queimadas por fogos de artifício, esse ano. Então a gente reforça a campanha. A campanha é feita com foco nas crianças. Porque são as vítimas mais graves, mais vulneráveis. Temos também idosa, idosa e hipertensa diabética com cremadura grave na mão por comida de milho. Ok, doutora Isis. Muito obrigado pelas informações. Pois é, é uma redução pequena, mas que ainda exige uma maior cautela por parte dos adultos. No sentido de acompanhar as crianças ao manusearem, ao soltarem esses fogos de artifício.